Bom dia a todos, aqui é uma alegria muito grande, não só estar nesse evento tão importante, mas de rever bons e velhos amigos. Então, antes da gente entrar no tema principal, é bom falar de um histórico sobre a experiência de São Paulo, porque tem várias experiências do uso de aeronave em operações de combate a incêndio no Brasil, vários modelos que foram utilizados, todos eles modelos vencedores, mas o nosso foco aqui vai ser o que aconteceu em contratos públicos em São Paulo e o que está acontecendo agora na iniciativa privada com o uso de aeronaves agrícolas para controle de emergências ambientais. Então, como foi falado, a nossa experiência vem... Hoje eu sou o Terente Coronel da Reserva do Corpo de Bombeiros de São Paulo, trabalhamos 30 anos na Polícia Militar, para quem não sabe ou é de outro estado, São Paulo é o único estado que o Corpo de Bombeiros é um comando da Polícia Militar, então por isso que a gente trabalhou 30 anos lá. E hoje eu ocupo a posição lá de diretor técnico da RTC, Gestão de Riscos, que é uma empresa de Ribeirão Preto, que tem uma filial no Mato Grosso do Sul, no município de Viema, e também na cidade de Macaé, no Rio de Janeiro. E com base nessa experiência de bombeiro e dessa empresa que ela nasceu dentro do setor sucroenergético, nós vamos utilizar e unir nesse bate-papo, que eu vou considerar informal aqui hoje, unir as experiências da condição pública de emergência, unir a experiência do setor sucroenergético no ambiente de emergências e unir uma demanda legal, ou seja, a força de legislação com relação à portaria 16 CFA, do que é hoje a Secretaria de Meio Ambiente Estadual, e onde a gente pode encaixar a aviação agrícola nisso, para poder dar um valor e para poder contribuir mais ainda para o crescimento dessa atividade tão importante e tão nova. Então vamos lá. Em alguns momentos aqui, a gente vai parar um pouco a palestra e mostrar algumas fotos e falar de alguma experiência prática e alguns atores da experiência prática estão aqui. Então vai ser fácil falar. Então, quando a gente fala de legislação e a importância ou valor que nós vamos dar para as condições de emprego de aeronave agrícola para controle de emergência agrícola, ambiental, nós temos que referenciar, no caso aqui do Estado de São Paulo, porém já sendo aplicado em outros estados também, é a condição do nexo causal de omissão quando tem o acidente ambiental. Quando eu falar aqui do acidente ambiental, a gente está considerando fogo, incêndio. Incêndio em cobertura vegetal. O que acontece com essa legislação? Ela fez um ranking e ela mensura aquela companhia que tem uma responsabilidade objetiva. O que é responsabilidade objetiva? Olha, eu tenho terra, nessa terra está plantada, tem a minha cultura de cana, que é a matéria-prima para gerar o etanol, o açúcar, para cogerar energia, para fazer torta de filtro, para fazer a vinhaça como um fertilizante e assim por diante. Então, a cana está lá, está na terra de alguém, pode ser um fornecedor, pode ser terra própria, mas ali eu tenho um incêndio. Quando a gente fala de responsabilidade objetiva, é que ali todas aquelas pessoas que estão participando daquela condição incêndio, terão responsabilidade em cima do crime ambiental, que é o incêndio. Então, quando fala responsabilidade objetiva, por que foi criada uma tabela para saber o nexo causal daquele incêndio? Olha, e o nexo de omissão ou não? O que eu quero dizer com isso? Uma coisa é ter um incêndio ocidental, passou lá alguém, colocou fogo, intencionalmente ou não, aquele canavial pegou fogo, pulou para uma área de preservação permanente, pulou para uma nascente, pulou para uma APP em geral, pulou para um sítio onde queimou a residência do sitiante e assim por diante. O que a companhia dona da cana ou dono da terra fez para minimizar essa situação danosa? Isso daí é um nexo causal. E para isso foi criada uma tabela. Essa tabela, ela entra em critérios, que são os critérios da portaria CFA-16 de 2017, no seu anexo A. Eu estou falando isso porque parece um mundo muito distante aqui da aviação agrícola, mas não é. Por quê? Porque dentro dos critérios, o terceiro critério é combate a incêndio. Então, combate a incêndio é o universo. Hoje, a gente não pode considerar só que o combate a incêndio, dentro da iniciativa privada, o setor sucroenergético, é colocar os caminhões, pipas, canavieiros e os observadores de incêndio e entender que isso daí é o sistema de combate a incêndio. Vai muito além disso. Hoje tem grupos, que são clientes nossos, inclusive, que usam um sistema satelital com delay entre uma passagem e outra de 13 minutos. Ou seja, em 13 minutos eu consigo ver uma frente de fogo de 20 metros. Resumindo, eu também tenho 13 minutos para ter uma resposta adequada a essa detecção que foi feita. Então, uma coisa é detectar, é você saber que está tendo a emergência e outra coisa é você ter a resposta. Como é que a gente elenca a resposta? Elenca com brigadistas, com tratores, com caminhões pipa e com aviões. Os senhores conhecem alguma usina ou alguma cultura de cana que faz parte do setor sucroenergético que não utiliza avião agrícola? Aqui, falando no estado de São Paulo, passa maturador com trator em 300 mil hectares? Então, é fato que a aeronave agrícola ou a aviação agrícola está dentro da cadeia produtiva do etanol, do açúcar e da congeração de energia? Isso daí é um fato, não é? Só que é fato que o avião utilizado na produção desse setor tão importante que é o sucroenergético, ele é considerado também como combate a incêndio? Pode ser que alguns. Olha, pontualmente, na safra do ano passado, fizemos lá 50 lançamentos para proteger um determinado ponto. ponto, pontualmente. Mas isso ainda não é pacificado no setor. O setor ainda não entende o avião agrícola como um grande instrumento para inclusive entrar e ganhar ponto aqui na condição de nexo causal de controle. E isso daí é culpa de quem? Ou se é que pode ter culpa? Na realidade é desinformação. Porque o avião está lá, o incêndio está lá, os recursos estão lá, pequenas adaptações são feitas e você tem que formar isso daí e transformar essas condições que já são presentes em um sistema. Então é um pouco disso daí que nós vamos falar hoje. Claro que a gente vai falar um pouquinho dessa experiência de cinco anos aí no estado de São Paulo, dos contratos. E aqui vai meu agradecimento e que eu vou agradecer aí sempre, né? Enquanto a gente estiver falando às grandes empresas, aos grandes profissionais que não é que ajudaram o Corpo de Bombeiro, ajudaram a comunidade paulista abrindo a porta das suas empresas, disponibilizando seus recursos humanos de pilotos, técnicos, aeroagrícolas, inconscientizar os profissionais do Corpo de Bombeiros no uso dessa ferramenta maravilhosa que é o avião. Por quê? Porque nós não temos cultura. Quando a gente sai desse ambiente aqui, do Sindag, do Congresso, você vai perguntar para um bombeiro que não tem vínculo com a aviação, ele é o avião que joga alguma coisa, que joga veneno na lavoura. Mas não sabe o potencial como ferramenta, e aqui tem provas de alguns que já usaram tanto com a gente, como que é controlar um incêndio grande utilizando a aeronave. E aqui eu falo sem medo de errar e falo com conforto muito grande por realmente ser legítima a nossa experiência nisso, por ter vivenciado aqui com o Duroc, com o Rogério, com o Guirro, com o Jorge, através da sua empresa, vários incêndios aonde, se não tivesse a aeronave, os danos seriam muito maiores. E até as perdas para o próprio pessoal de bombeiro poderia ser grande. está legal? Então, o que a gente vai comentar aqui é que vocês, os senhores e as senhoras, dentro do setor aviação agrícola, tem um fundamento de quando for lá fechar o teu contrato para pulverizar 300 mil hectares de cana, já colocar um aditivo e falar, olha, nós estamos preparados para fazer o combate a incêndio através do critério 3 da CFA 16 de 2017. ou seja, isso daqui você já valorizou o seu contrato e isso é uma necessidade para as usinas ou para os setores. Tem vários outros critérios que é o plano de auxílio mútuo. Então, não adianta, pessoal, quando a gente fala de critérios, obstáculos limitadores, umidade relativa do ar, plano de prevenção de incêndio onde a aeronave pode entrar aqui, plano de auxílio mútuo, quando você junta tudo isso daqui, 13 critérios, se você não tiver um sistema, fica difícil de manejar. Por isso que foi criado o SINAGRI, que é o Sistema Integrado Agrícola de Emergência, que a gente consegue controlar todos esses atores na cena. Então, vamos lá, controles aplicados ao critério, critério combate a incêndio. Primeiro, o primeiro documento formal, isso daqui já está rodando, aqui tem alguém da DECO Agro, Mato Grosso do Sul? Esse programa aqui já está rodando, o SINAGRI já está rodando desde o ano passado nas unidades de Angélica e Viema, da DECO Agro. Eu acho que lá é a empresa Cerrado, aviação agrícola, tem alguém aqui? O que é esse documento? Ele faz parte do SINAGRI e é um procedimento operacional padrão, emprego de aeronave agrícola para combate a incêndio e vegetação. Descreve tudo o que precisa para operacionalizar esse sistema, porque não adianta ter o avião e o piloto. Você não tem, a sua aeronave não está equipada com uma comporta de combate a incêndio e vegetação. Isso daí é um problema. Pode ser que você, na sua empresa, seja requisitado por um cliente teu, a aeronave que você está usando é um Pauni ou é um Ipanema, nada contra, aliás, aeronaves maravilhosas, mas do ponto de vista de adaptações para combate a incêndio e eficiência, nós falaríamos aí alguma coisa com o Hopper acima de 1.500 litros. Mas, você pode utilizar assim como é utilizado constantemente, mas um Ipanema jogando água, fazendo lançamento de água, será que ele é eficiente que nem um 802, um 502, um 602 usando retardante? Então, às vezes, a gente escuta nos setores que, olha, a gente usou o avião, veio o pessoal lá da empresa agrícola, jogou, jogou, jogou e não resolveu. A culpa não é do avião, a culpa não é do piloto, a culpa é do sistema, que não foi programado para aquilo lá. É um excelente avião para colocar lá o maturador, mas não foi preparado para combate a incêndio, com pequenas adaptações. Então, quando a gente escreve o POP e faz essa parte, a gente já deixa claro quais são as limitações, o que pode, o que não pode, inclusive, para o cliente de vocês. É saber quais são as limitações daquele equipamento que vocês têm para combate a incêndio. Só também aqui um agradecimento, isso aqui é o comandante Garcia, nessa foto aqui estava operando o Garcia e o Rogério Veludo, que está aqui na frente. Detalhe, que foi o início das operações com avião aqui na região nordeste do estado e o maior detalhe, eles foram voluntários enquanto empresas, porque na época não tinha contrato, não tinha nada, tinha um fogo violento de 16 dias queimando a mata de Santa Tereza, que hoje está dentro da cidade de Ribeirão Preto, e através de dois aviões, mais 30 bombeiros lá de solo, trator, máquina, patrol e o que foi, a gente conseguiu controlar pelo menos não deixar a nascente da mata de Santa Tereza queimar e o local onde os animais ficaram refugiados também foi protegido. Então, de novo, agradecimento para vocês, sempre. Quando a gente fala de POPs, isso daqui a gente quis deixar uma foto real, uso de drone para reconhecimento de emergência. Isso daí é uma realidade, que usina hoje não tem drone na agrícola. Na parte da agricultura de precisão, olha só a influência desse tipo de equipamento aqui no Congresso. Na parte emergencial, eu vejo como um equipamento, ou a gente enxerga como um equipamento de reconhecimento e não como um equipamento de combate específico. Está aí que vai demorar para ter a substituição da condição real do piloto com a sua percepção para fazer combate. Mas isso daqui é um procedimento operacional padrão para as usinas, que já está vigorando. O uso de drone. Para se usar a aeronave, aí que vai, para ela não cair em descrédito, o sistema não cair em descrédito, precisa ter o mínimo de mudança de comportamento ou mudança de cultura. aí volto a agradecer a essas empresas que começaram com a gente lá há cinco anos atrás, que o que mais a gente fez foi treinamento. Isso daqui é o primeiro treinamento lá na Tangará, só para, lá em Orlândia, só para deixar claro, durante esses, durante quatro anos, foram treinados mais de 350 bombeiros em entender a ferramenta aeronave agrícola para combate a incêndio. E, pasmem, um ou outro sabia o que era isso. Então, a mudança de comportamento veio nas oito horas-aula, ministrada, principalmente nas bases das companhias aeronave agrícolas. Aqui, agradecer o Carlitos, que está escondidinho aqui no fundo. O primeiro treinamento foi lá no Carlitos, no caso aqui do Nordeste do Estado. E o que era passado? Sistema de comando e incidente. Uma característica aqui de São Paulo e uma característica do Sinagre, que está indo para as usinas, é que a autonomia do comandante da aeronave, ela, dentro do sistema, é uma peça da engrenagem. Então, é diferente de alguns contratos onde o piloto recebeu uma carta, uma área específica, ó, vai lá e descarrega. No modelo adaptado para São Paulo, o piloto está sempre vinculado ao chefe operacional, ou seja, o bombeiro que está em terra, coordenando a equipe. Às vezes, esse bombeiro está voando num avião de reconhecimento ou no próprio helicóptero da PM, tá? Mas a ordem de lançamento vem de um chefe operacional. E isso é importante porque ele faz parte de um sistema. Então, se ele não souber o que é o sistema de comando de incidente, que hoje as usinas também já começaram a usar, um exemplo aqui, usina vertente do grupo TREO, tá? Foi treinado durante quatro meses, passaram mais de 800 funcionários treinando o sistema de comando de incidente. A maior parte desses funcionários do setor agrícola, tá? Noções básicas de incêndio florestal tem que ser passado, procedimentos de emergência com aeronave agrícola no solo e procedimentos de abastecimento de água e retardantes. Por que que isso daí foi tão levado a sério? Porque bombeiro, brigadista, não conhece avião. Ele não sabe o perigo de você fazer uma aproximação numa aeronave acionada e as consequências que podem ter de um ato falho, tá? Então, por isso que todos os treinamentos, tanto no corpo de bombeiros, na defesa civil, quanto nas usinas que estão utilizando o Sinagre, esse treinamento é obrigatório, tá? Nós não vamos ficar ensinando o pai nosso para o vigário, mas só para vocês saberem o que os brigadistas saem de conhecimento na parte de segurança. O não usar a cobertura, chapéu, que é tão comum no ambiente agrícola, a aproximação sempre pelas laterais, o cuidado com a invisibilidade da hélice devido ao RPM. Isso aí para a gente aqui é fácil, mas para quem nunca viu, tá? Cuidado com superfícies móveis, então aqueles pequenos incidentes que você pode perder um brigadista teu porque ele está lá encostado na asa do avião, pertinho do alerão, o piloto vai lá fazer o cheque e o dedo dele fica ali no meio, tá? uma mão de brigadista a menos. Isso daqui é um ponto importante, quando a gente estava trabalhando com bombeiros, eram os bombeiros que faziam abastecimento de LGE. Então, aonde que ele acessa? Aonde que o bombeiro militar acessa para fazer o uso do LGE para colocar no hopper? E assim vai. Os pops para conectar as mangueiras, como deve ser feito, isso daqui é um treinamento. Os coletes são de cores diferentes porque acompanha uma padronização internacional do sistema de comando incidente. Volto a dizer, já tem grupos grandes de usina utilizando a mesma metodologia, o mesmo código de cor, a mesma filosofia. Isso daqui não aparece, mas quem está aqui dentro é o Guirro, que está aqui. Isso daqui foi um incêndio lá de monções, área metropolitana ali de monções. Isso daqui foi um incêndio muito grande, já um final de tarde, mas que a aeronave teve um papel único, porque senão não ia segurar o fogo. Depois a gente vai mostrar uma foto. Isso daqui é um incêndio da Mata de Santa Tereza, isso aqui é o nobre irmão Rogério. está mais magro agora, aqui o Garcia. Isso daqui é um ponto importante, só para vocês eu estou correndo que a gente tem mais poucos minutos, mas isso daqui é um ponto importante, quando a gente fala que tem que estar dentro de um sistema de comando de incidente, quer dizer o seguinte, existe a fraseologia padrão aeronáutica, existe a fraseologia padrão corpo de bombeiros, padrão chão de fábrica, existe a fraseologia padrão agrícola, e aí, qual que eu uso? O bombeiro adora utilizar o código o quê? O QSL, o QAP, o QTH, o... na fraseologia aeronáutica, tem toda a parametrização, só que quando você está dentro de um sistema que você não tem só o pessoal de aeronáutica, você não tem só o pessoal de bombeiro, você tem defesa civil do município, como é que a gente consegue acertar isso daí? Falando o português usado no Brasil. Isso daqui foi uma coisa muito batida no começo, porque é difícil você chegar para um bombeiro militar e falar o seguinte, olha, dessa vez, você vai falar no rádio sem utilizar o código Q, porque os pilotos não sabiam o que era o código Q e não são obrigados a saber o que é o código Q. Agora, em vez de falar QSL, no rádio, na fonia, durante a operação, você vai falar assim, entendeu? Entendeu? Então, o exemplo que a gente sempre usa aqui para qualquer curso do sistema de comando incidente, o que esse bombeiro está falando? Esta é a unidade 1, temos um 1037, código 2. O que é isso? Nada mais do que isso, é a guarnição A, o vazamento de amônia aumentou, a população deve ser retirada o mais rápido possível. Isso daqui é uma codificação que só quem mexe com produtos perigosos vai saber, como é que eu vou utilizar isso daqui lá na agrícola da usina, lá perto do Rio Grande? Não. Agora, se você falar o português utilizado no Brasil, todo mundo entende. Isso é um ponto importante. E isso a gente chama atenção, porque sempre tivemos conflitos, hoje, muito diminuídos, porque se adota uma terminologia comum, isso faz parte de qualquer sistema de comando de incidente no mundo inteiro. Para quem leva a sério o controle de emergência, a terminologia é comum. Tudo bem aí, pessoal? Faz sentido ou não? Por quê? Numa emergência, a gente tem que saber. Quando a gente falar, olha, por quantas vezes, eu como chefe de operações, o Duroc para fazer lançamento, o Rogério para fazer lançamento, o Rodrigo, o Guirro, se eu falasse, olha, estou na final para lançamento, eu, QSL, QTI, ele não ia entender. Agora, se eu respondo em português, Luroc, Rogério, está entendido, livre lançamento, minha tropa não está mais embaixo, você tem área livre para lançamento. Essa é a importância, está sistematizado. Essa organização modular, ele depende da complexidade da emergência agrícola ou do incêndio agrícola. As usinas estão aprendendo a fazer isso daí. Diga-se de passagem, imagina, 800 funcionários de uma usina só, que é a vertente do grupo TREO, treinando, que não é um treinamento exigido por lei, não é uma NR, ou seja, a usina, por conta da sua administração, entendeu o valor do sistema de comando incidente e aplicou a maior parte dos seus funcionários. 800 funcionários sabem o que é organização modular, sabem o que é terminologia comum, sabem o que é alcance e controle, que são disciplinas do sistema de comando incidente. Está legal? Quando a gente fala de uma emergência agrícola, por que a gente usa o SCI? Para a gente ter, olha, qual que é o objetivo? O objetivo vai ser proteger os brigadistas que estão perto da área de queima, o objetivo vai ser aeronave, fazer um corredor, uma linha fria para os brigadistas fugirem, o objetivo vai ser o combate ou a supressão do fogo mesmo, lá no momento, que é o que todo mundo entende, mas nem sempre é utilizado. A aeronave com retardantes adequados é muito melhor utilizada... muito do que se usa com aeronave agrícola é justamente fazer linhas frias, ou seja, você barrar a progressão do incêndio, porque nem sempre dá para fazer o fogo de encontro, ou você usa o fogo de encontro, a brigada terrestre usa o fogo de encontro, mas tem a proteção de uma linha fria. Para a gente fazer uma linha fria com caminhão ou manual, um lançamento de aeronave de 180 metros por 20 metros, que um 502 faz, um LGE, a meio por cento, são 180 metros por 20 em dois a três segundos, na velocidade padrão de lançamento de vocês. Para fazer isso daí, eu vou precisar de oito, nove bombeiros que eu não vou ter e vou demorar um tempão para fazer. Então, isso é o valor que se usa aeronave para fazer linha fria. Olha lá, agora, quando a gente fala dentro de sistema, é eficiente jogar água? É. Jogar água é o agente universal de combate a incêndio. Porém, aqui no Brasil tem alguns tabus. a gente tem algumas restrições do Ibama para, por exemplo, utilizar polifosfato de amônia em algumas áreas e a gente tem que rever aqui, lanço até para reflexão. Olha, eu não posso utilizar o fosfato de amônia porque está perto da nascente. Então, beleza, vamos queimar a nascente. Escolhe ou tomemos a decisão se a gente quer matar a árvore para proteger a floresta ou se a floresta vai queimar. Isso daí é uma análise de risco e um processo decisório. eu estou com o tempo esgotado, mas em uma outra oportunidade a gente vai falar um pouquinho mais sobre o uso de retardantes, mas queria deixar claro para vocês, procure se inteirar do Sinagre e utilizar a aeronave não só para jogar água que é o que a agrícola vai pedir para vocês. Olha, se você pegar o LGE que está vencido lá na tua planta industrial, o LGE é o líquido gerador de espuma, que uma usina pequena tem lá 10 mil litros à disposição e você colocar numa proporção no teu hopper a 0,5%, você já tem um excelente aditivo para fazer linha fria e para fazer supressão de incêndio. Qual é o custo disso para a empresa? Ela pode comprar o LGE ou ela pode pegar o LGE vencido que para essa finalidade é interessante, o LGE nada mais é do que um detergente que vai tirar a tensão superficial da água e fazer a supressão. Eu estou com o tempo esgotado, meu contato vai estar aqui, então até dúvidas que porventura aconteçam, pode me mandar e-mail, meu celular, eu não sou mais bombeiro da ativa, mas sou bombeiro de coração, então o celular está 24 horas ligado, essa foto é uma foto icônica, isso daqui é o Guirro, utilizando a aeronave lá da imagem de São José do Rio Preto no incêndio lá na área metropolitana de Monções, lá do Jorge, isso daqui é tudo quintal da fazenda do Jorge aqui. Quantos bombeiros estavam aqui? Quatro bombeiros, mais um bombeiro no avião, um avião de reconhecimento e mais o Guirro com um 502, então com esse número gigantesco de bombeiros a gente conseguiu controlar esse incêndio de vários focos que se não tivesse avião seria impossível, tá legal? Eu agradeço a atenção de todos, desculpa passar um minutinho, mas aqui estão os contatos e sintam-se à vontade para qualquer questionamento futuro. Obrigado.